Olha só, a gente tá de volta pra mais um Rock em Copa, hoje pra gente falar do Grupo F, representando cada país que disputa a Copa do Mundo com uma banda de respeito que represente, que vista a camisa deste país. E olha só, hoje no Grupo F a gente tem Bélgica, a gente tem Canadá, a gente tem Croácia e a gente tem Marrocos. Do ponto de vista do futebol, um grupo relativamente equilibrado. E do ponto de vista do Rock em Roll, o que será que a gente tem? Será que existe um equilíbrio? Será que a gente vai achar a banda legal na Croácia? No Marrocos? A gente vai achar a banda bacana no Canadá, pensa em comentários, a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Na Bélgica? Vamos começar com a Bélgica. A Bélgica tem bandas assim que não são aquele sucesso todo, mas contam com algum respeito no cenário do Rock. São bandas como o Horrorphonic, sabe, que tem um trabalho bacana, a Sioen no Mundo do Metal, tem uma banda mais pop chamada Girls in Hawaii. Uma banda mais pop, às vezes navega um pouquinho ali no Andy Rock, que eu aconselho você a dar uma pesquisada. Só que não é a banda que eu escolhi para representar a Bélgica no nosso Rock em Copa. A banda que eu escolhi para representar a Bélgica no nosso Rock em Copa, lá na Bélgica é considerada o Metallica Belga. Qual que é a resposta, hein? Será que tem esse peso todo? Será que tem essa, sabe, essa assertividade toda? É o que você vai conferir. A banda chama-se Channel Zero e a música que eu escolhi, Eagle. Dá uma olhada. Control your own expressions and who you are I'm not perfect, I'll reach for the stars And I fool myself about myself With just this ego Well, you ask yourself about yourself Bom, depois da Bélgica, vamos para o Canadá. Hum, Canadá também é uma terra muito fértil quando o assunto é Rock and Roll. Tem bandas mais recentes como Arcade Fire, que eu acho muito legal. Você tem Brian Adams, que é mais pop rock, lá no início dos 80 e que seguiu até hoje. De Rick Springfield, Alanis Morissette, que foi um fenômeno na época e escreveu o nome dela no mundo do rock. Avril Lavigne, Neil Young, cara, eu sou fã de Neil Young, você não tem ideia. Vamos fugir um pouquinho do rock em copa? Não é o meu representante, mas eu amo Like a Hurricane, um dos solos de guitarra mais lindos do rock. Então dá uma olhada no Neil Young e Like a Hurricane, tá bom? Fica aí a dica se você não conhece ainda. Leonard Cohen, esse é um cara que, ele é o poeta do rock, ele começou, ele entrou para a música muito tarde, com quase 40 anos. Escreveu músicas muito legais, ele foi reverenciado por todos os, sabe, os caras, os tops do rock, do pop rock, porque é um artista fenomenal, um poeta que vale a pena também você estudar um pouquinho mais sobre Leonard Cohen. Especialmente uma música que a minha preferida dele, chamada Everybody Knows, que ganhou várias versões, Concord Blonde gravou essa música, tem uma versão dessa música no filme Batman vs Superman, acho que é esse mesmo, se não é do Batman vs Superman, é depois, quando formaram a Liga, mas dá uma olhada, Everybody Knows, vai curtir essa música também. Nickelback, mas quando você pensa em Canadá, apesar de todas essas férias que eu já, eu declarei meu amor para o Neil Young, para o Leonard Cohen, é Rush, não tem como. Rush, cara, Rush, 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 vai representar Canadá e também estaria na semifinal ali, brigando pelo título do nosso Rock in Copa. E aí do Rush eu coloco uma das minhas favoritas, que é Red Sector 8. Veja aí. Rapaz, ficou explícito aí o meu amor pelo Rush, gosto muito, pena que perdemos esse baterista fenomenal, e olha, tive a honra e a sorte de ver Rush duas vezes na minha vida, e agora eu posso morrer feliz, porque eu vi uma banda, olha, desculpa o termo, mas vou usar, fodástica. Vamos lá agora para a Croácia. Na Croácia tem uma cena rock também muito forte, cantada na língua local, croata, e eu não vou nem ficar falando muito sobre as bandas, tem uma banda que eu acho que você pode pesquisar, chamada The Beat Fleet, para você conhecer um pouquinho mais sobre o rock croata, mas a banda que eu escolhi para representar a Croácia é a banda mais popular na Croácia, ela chama-se Riladno Pivo, Riladno Pivo, e a música escolhida é Ni Sui Tako Sivo. Tá bom, meu croata, com um sotaque do noroeste da Croácia? Confere aí. Nenhô gaat! Calímas nekem Mar pedestra Pipo! Calímas nekem Mar pedestra Pipo! Mê se vet壹 osse vo! E agora vamos falar do Marrocos, você já conferiu aí uma banda croata cantando na língua local, o Rush que dispensa vários comentários, também já ouviu o Channel Zero, representando a Bélgica, e agora é hora da gente olhar para o Marrocos. E essa banda do Marrocos, olha, no Marrocos tem várias bandas legais, eu vou até citar algumas para você depois dar uma pesquisada, o Bazzac, o Casbah Rockers, também uma banda muito legal, o Breed of Burney, o Birding, desculpa, também é bacana, é um rock mais pesado, mais cultural, mas eu vou apresentar para vocês o Chemical Bliss, que é uma banda que mistura rock progressivo com um eletrônico, com um rapcore, é uma salada, velho, é uma salada, mas é muito legal, e a música que eu vou apresentar para vocês é Repent, confere aí, Chemical Bliss, banda do Marrocos, cantando Repent. E com o Chemical Bliss, essa coisa meio eletrônica, meio rapcore, a gente finaliza o episódio de hoje, com Croácia representado pelo Vlad no Pivo, com o Rush representando o Canadá, e o Channel Zero representando a Bélgica, todas essas bandas na nossa playlist Rock em Copa, então curta o futebol e ouça um rock diferente. Valeu!